E mesmo com a situação aparentemente sob controle, o medo de uma segunda onda move pessoas e empresas ao redor do mundo. Quem fala sobre isso é o Samidana. Desde que a epidemia do coronavírus foi controlada nos países do hemisfério norte, o risco de uma segunda onda assusta muita gente, especialistas, governos e mercados financeiros. Esse medo ficou mais palpável essa semana. Na Europa, a situação parece controlada. O número de casos e de mortes cai até na Espanha e na Itália, onde a situação foi bastante crítica. A curva de casos ainda ativos no continente está descendente, como dá para ver nesse gráfico aqui. No país europeu, o pico começou em meados de abril, foi até o final do mês e desde então só caiu. Mas o mesmo não acontece nos Estados Unidos. Ao contrário dos países europeus, um mês depois da chegada ao pico, a curva continua no mesmo lugar. Houve uma pequena queda até o final de maio, mas então retornou ao patamar anterior. Essa insistência da epidemia preocupa os Estados Unidos. Uma economia reabrindo em quase todo o país, era esperado que o próximo passo fosse no sentido de voltar à normalidade. Porém, o que estamos vendo é o ressurgimento de novos casos e um novo epicentro da Covid. Em Nova York, a curva de casos está controlada, mas na Flórida, no Texas e nos estados da Carolina do Norte e do Sul, a situação começa a sair de controle. Lar de muitos brasileiros, inclusive celebridades, a Flórida registrou nos últimos oito dias mais de mil casos diários. Já são 67 mil contaminados no Estado, com mais de 2.800 mortes. A situação americana serve de alerta para nós brasileiros. Em países de dimensões continentais, a contaminação de uma região para outra é mais difícil de conter do que quando se trata de países como o na Europa. Assim que o isolamento termina e o fluxo de pessoas recomeça, a curva de casos começa a crescer novamente. E outra região que passa por novos focos do Covid-19 é o Oriente Médio. Em Israel, no Irã e no Líbano, países que davam a epidemia por controlada e voltaram à vida normal tiveram que se preocupar com uma certa urgência. Esse ressurgimento de casos ainda não significa uma segunda onda. Existem exemplos, como o da Nova Zelândia, que essa semana zerou o número de casos ativos, de que dá para liberar a população sem reativar a epidemia. Depende, obviamente, da capacidade dos governos de orientar a população a manter o distanciamento, ter medidas de higiene e usar máscara. Sem isso, um novo isolamento pode ser inevitável.